Começa um amistoso aqui de Fortaleza, começa. O que é a bola? É melhor de noite, de noite quando os meninos estão todos brincando ali. É melhor de noite, de noite, de noite. Fóra! Según a feitka lýberta a bola. Gó! Gó! Jó! Gó! Gó! O que é que é que é que é? Obrigado. 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 Aff, auf, auf! Aufgeless! Ah! Aargh! ные o o o o l Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha os ouvidos, boca hilária. Vamos, 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 vamos. A Mola! A Mola! E aí, 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 E Eu vou botar tipo assim, pera, depois eu faço, eu falo, eu falo duas semanas depois, aí mostra aqui como ficou a queda dele. Depois eu faço um depoimento, tipo assim, futebol de rua, não, futebol na pista é melhor do que na grama, porque se você cair, acontece isso. E aí? 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 tchau, falou gente assistam bem muito